Está estudando para concurso e quer aprender matemática de verdade? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber de matemática em poucos minutos, aqueles assuntos essenciais. Mas antes, pessoal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber mais conteúdos de matemática para concurso aqui no nosso canal. Então vambora! Vamos lá? Aqui, tudo o que você precisa saber de matemática em poucos minutos. É um aulão de matemática para concursos. Todo domingo, 8 horas, tem um aulão de matemática ou de raciocínio lógico. Então já deixa anotado aí. E outra coisa, porque eu digo que é o que você precisa saber. Você vai aprender alguns assuntos aqui que com certeza você dá mole e fica faltando aquele pontinho. Mas Renato, eu não sou capaz. É assim. Olha o caso aqui da nossa aluna Gisele. Já está até escrito. Boa tarde. Queria agradecer de coração ao tio Renato e ao tio Marcão. É uma brincadeira nossa, né? Por toda a didática e dedicação. O curso de vocês é sensacional. Sempre tive uma dificuldade enorme em matemática, a ponto de não entender o que o exercício pedia. E depois do curso, olha como a vida muda. Consegui gabaritar uma prova com 15 questões. Não foi uma prova com 5, com 8 questões. Uma prova com 15 ela gabaritou. Da tão temida matéria. Vocês são fantásticos e este foi mais um passo conquistado rumo a tão sonhada aprovação. Muito, muito obrigada mesmo. Método MPP, sem dúvida o melhor. E aí, qual é o lema do método MPP, da família MPP? O impossível é possível. Gisele, muito obrigado por ter deixado esse depoimento para a gente. Que assim nós podemos saber que nós estamos no caminho certo, transformando a vida de vocês e muito mais pessoas. Você é capaz de aprender também, tá? Não é só Gisele. O método é para todo mundo. Funciona com todo mundo. Vamos lá? E aqui, olha. Meu Instagram está aqui. Minha página. Instagram do Marcão está aqui. A página do Marcão está aqui. Se embora começar. Mas olha só. Deixa eu aparecer aqui embaixo para você. Antes da gente começar, galera. Eu queria pedir um favor para você mesmo. Você vai se fazer esse favor. Aqui embaixo tem o link do material da aula. Baixa para você acompanhar. Você baixando esse link. Você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos gratuitos no seu e-mail toda semana. Então, não perca tempo. Baixa esse material. É só baixar. Muito simples. Agora vamos começar. Vamos lá? Aqui, olha. Comigo. Vamos lá. Duas amigas fazem caminhadas durante o final da tarde de uma praça. Sabendo que as duas partem juntas e que uma circunda a praça em 16 minutos e a outra em 12 minutos, depois de quanto tempo as duas partem juntas, deixa eu sublinhar, depois de quanto tempo as duas amigas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Muita gente, quando vê essa questão, fica perdido, falando, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Gente, é muito simples. Olha aqui, olha. Tem um caso de menino. Toda questão que te passa essa história aqui, olha. Vou botar essas três ideiasinhas. Tu não vai errar mais, olha. Tanto em tanto tempo. Tá legal? Tanto em tanto tempo. A outra ideia é... Num instante acontece, tá? Acontece. É, num instante eles estão juntos, né? Num instante acontece eles estarem juntos. Vou botar aqui num instante juntos. E aí vem uma perguntinha. Sempre no final vem essa perguntinha. Ó. Qual é a perguntinha? Próxima. Vez. Que vai acontecer. Essa é a perguntinha, tá? Toda questão que passar, deixa só notado que isso cai muito, cara. E muita gente erra. Toda questão que passar essas três ideias, pessoal. Tá? Toda questão que te passar essas três ideias, ela é de M, M, C. Show de bola? Toda questão que te passar essas três ideias, ela é de quê, gente? M, M, C. Show? Essa questão passou. Quer ver como passou? É 1 a 16 minutos. Ó. Num instante elas estão juntas. 1 a 16 minutos, outra 12. Aí pede quanto tempo voltarão a se encontrar. Ou seja, a próxima vez que vai acontecer. Passou as três ideias, então acabou. É só encontrar o M, M, C de 16 e 12. Olha que legal. MMC de 16 e 12. E simbora lá. Deixa eu ver se tá todo aqui. Tá, tá bonito. Não tô na frente. Então é só encontrar o MMC de 16 e 12. Olha que legal. Vamos lá. Lembrando que o MMC, você pode até assistir aqui, tem uma aula de MMC basicona, do Matemática Básica Pra Passar, que nós fizemos, uma playlist, que nós ensinamos o passo a passo do MMC. Mas o MMC, você pra dividir, você vai sublinhar. Você vai fazer o quê? Vai sublinhar, amora? Você vai dividir só pelos primos, tá? 16 por 2 dá 8, 12 por 2 dá 6. Por 2 de novo, aqui dá 4, aqui dá 3, tudo bem? Por 2, aqui dá 2, aqui dá 3. Vamos de novo. Por 2, aqui dá 1, aqui dá 3. Por 3, aqui dá 1, e aqui dá 1. Show de bola? Agora, é só eu multiplicar em geral. Vamos lá. 3 vezes 2, 6, 12, 24, 48. Então, são 48 minutos. Tudo bem? Qual é o gabarito? Letra D. Começamos aí. Muito bom, né? Sempre que a gente resolver uma questão, vamos bater palmas, gerar energia. Porque energia faz a gente estar mais esperto, vamos dizer assim, mais felizes, né? Então, 48 minutos, essa foi a nossa resposta. Show de bola? Beleza? Então, simbora. Seguir fazer a próxima. A gente está aqui na cadeira. Vamos lá. Próxima. O que diz a próxima? Ó. Sabe-se o quê? Galera, você reparou que na primeira questão eu não falei nada disso com você, mas eu sublinhei, não é? Sabe por quê? Um dos principais motivos, aqui ó, vou voltar na Gisele. Um dos principais motivos da Gisele ter mudado isso, ó. Não entender o que o exercício pedia. Uma das principais... A principal coisa que a gente ensina no método MPP é o que nós chamamos de método de 50. Se você faz parte da família MPP, você já sabe o que é isso. Agora, se você não sabe, vai saber agora. E lá no curso a gente ensina na íntegra, tá? Isso. Passa a passo. O que é o método de 50, galera? Só de ler o problema, você já tem 50% da questão. Por quê? 50% da questão é você identificar o que ela quer. E como a gente faz isso no método MPP? Sublinhando o que é importante. Viu que eu sublinhei e veio? Essa daqui também, ó. Vamos lá? Sabe-se que foi isso que fez mudar a chave e ela chegar no gabarito. Foi óbvio. Tem todo um processo, né? Sabe-se que para cada cinco DVDs de filme de suspense... Sublinhei. Sublinhei. E tem dois DVDs de filme de comédia. Então, para cada cinco de suspense, tem dois de comédia. Quantos DVDs de filme de suspense... Olha aqui, ó. Suspense. Felipe Tense. Ele possui 22 DVDs de filme de comédia. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Gente, você pode fazer por régua de trestal. Eu gosto de fazer por razão. É isso mesmo. Aí, olha pra cá. A primeira coisa. Quando ele fala cada cinco de suspense tem dois de comédia, ele acabou de dar a razão de suspense para comédia. Ele falou que essa razão é cinco para dois, porque a cada cinco de suspense tem dois de comédia. Tá legal? Aí ele fala quantos DVDs de filme de suspense, ou seja, ele quer os de suspense, né? Sabendo que ele tem 22 de comédia. Comédia são 22. Show de bola. Maravilha. E agora, se você não conhece ainda o mantra do método MPP, de ra... Opa, não tá indo reto. Se você não conhece ainda o mantra do método MPP de razão e proporção, você vai conhecer agora. Questão que te dá razão, coloca o K que vem à solução. É só você colocar o K aqui. O K é a constante de proporcionalidade. É um número que vai salvar a tua vida. Por quê? Quando o K é o número que você multiplica o cinco e o dois para chegar onde tem que chegar. E agora, ele fala o quê? Que o com, né? Comédia é 22. Só que comédia, eu acabei de ver que agora é 2K. Então, eu vou substituir aqui. 2K igual a 22. Daí, o valor de K é 22 dividido por 2 que dá 11. Esse é o valor do K. Agora, ele quer o suspense. Show de bola. O suspense é 5K. Ou seja, 5 vezes o K. Então, o suspense é 5 vezes 11 que dá 50 e 5. Tá aí a resposta. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Matei. Show. Palmas. Muito bom. Renato, eu fiz assim. Eu botei ali onde tem o convite 2, suspense e X e resolvi. Tá certo. Não tem problema não. Eu que gosto de fazer com K, porque aí a gente já vai doutrinado lá no nosso curso. A gente vai passo a passo fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso até não errar mais. Tudo bem? Show de bola? Beleza. Vamos à próxima. Simbora que tá muito bom. Vamos lá. Simbora. Um cachorro elimina 80% da água presente em sua superfície a cada chacoalhada. É muito importante você saber que a cada é uma. Toda vez que eu falar cada um, cada, né? Cada um, eu não vou falar cada um, dificilmente. Cada é um, tá? Ao efetuar duas, olha aqui, duas chacoalhadas sucessivas, um cachorro permanecerá com o quanto da água presente inicialmente em sua superfície. Meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Gente, primeira coisa, eu vou botar aqui no início a água que ele tinha era 100. Deixe-se na tua mente. Tá? Botar 100 litros, sei lá. Questão, galera, bota uma coisa na tua cabeça. Questão de porcentagem que não dá valor, abre um sorriso que tu bota 100. E aí ele fala que a cada chacoalhada ele elimina 80%. Ele deu duas, vou botar aqui, ó. primeira chacoalhada e aqui eu vou botar segunda chacoalhada. Lá no final eu vou achar. Tudo bem? A cada chacoalhada ele elimina 80%. Então, na primeira chacoalhada aqui, galera, ele eliminou 80% de 100 do que tinha. 80% de 100 é 80. Então, ele eliminou 80. Daí ele ficou com 20 litros. Ué, por quê? Só você fazer, gente, 100 menos 80, né? Meu povo, porque ele tinha 100, eliminou 80, ficou com 20. Show de bola? 20 litros na primeira. Na segunda, ele também elimina quanto? 80%. Só que agora é 80% de 20. Eu tenho que encontrar 80% de 20. Como a gente ensina para os nossos alunos no método MPP encontrar 80% de um valor? Para achar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, a gente usa o volta uma casa. Como é 80, a gente vai voltar uma casa e multiplicar por 8. Por quê? Quando a gente volta uma casa, a gente está achando 10%. Então, eu vou voltar uma casa aqui, de verde. Plum! Voltei uma casa, ficou 2. Vezes 8 dá 16. Então, aqui o nosso amigo eliminou 16. Show de bola? Eliminou ali 16. Maravilha? Aqui ele eliminou 16. Logo, quanto ficou no final? 4 litros. Por quê? É 20, de onde veio o 4? 20 menos 16. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, agora, ele quer o quanto ficou inicialmente. Galera, no início, era 100, no final, ficou 4. 4 é qual percentual de 100? 4 por 100. Marco o V da vitória. É tão bom botar o 100, porque no final, quando tu comparar, já tá em percentual. Por quê? Na real, você vai comparar 4 de 100, que é 4%. Acabou. Zero trauma. Show de bola? Beleza aí? Show! Então, deixa isso anotado, isso é importante. Tudo que eu tô te ensinando aqui é mega importante, tá? Porque são assuntos que caem muito em qualquer concurso, e você, de repente, já errou isso. Espero que não erre mais, mas é óbvio. Não vou ser leveando de falar com vocês que, ah, só com isso aqui, agora você tá apto a gabaritar. Por que a Gisele gabaritou? Porque ela entrou no nosso curso e seguiu o método. E aí, a coisa muda. Por quê? Se você quer gabaritar uma prova, é uma coisa muito mais intensa, muito mais conteúdo. Aqui em 20, sei lá, 30 minutos, como é que eu não vou resolver a tua vida? Eu vou te ajudar. Agora, se você quer transformar mesmo, é no passo a passo ali, no nosso curso, seguindo o método. São mais de 100 horas no nosso módulo completo, ou seja, é um curso muito transformador, assim como foi pra Gisele, né? Então, vamos lá. Vamos seguir. Júlio contou um fato para seu primo Carlos e disse que, para ele saber exatamente o ano que aconteceu tal fato, é preciso calcular a terça parte do resultado da sentença a seguir. O ano foi? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem uma expressãozinha, às vezes aparece, e no final, você tem que achar a terça parte disso. Ou seja, primeiro você tem que resolver essa expressãozinha aqui, tá legal? Pra depois você achar ter essa parte. Achar ter essa parte e dividir por 3, tá? Galera, sempre que você tiver um expoente, um parêntese e um expoente, você multiplica, tá? Então, ali vai ficar 3 elevado a 6. Tudo bem? Porque eu vou multiplicar o 2 pelo 3. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Menos L elevado a 0, que não existe. Mais, mais 7. Primeiro eu faço as potências, tudo bem? Agora eu tenho que fazer 3 elevado a 6. Como é que eu faço 3 elevado a 6? Não tem jeito. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Não tem macete a fazer, tá? Aqui, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, ok? Ó, vamos lá. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Agora eu vou ter que fazer 243, vezes 3, tá legal? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 2 é 6, com 1, 729. Então, essa conta aqui, galera, essa minha conta maravilhosa, ela dá 729, menos 1, mais 7. 729 menos 1 é 728, mais 7 dá 735. Muito cuidado, porque o inimigo quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo. Quer o inimigo? O inimigo, galera, é o cara da banca, que tá doido pra agir aí na tua prova, né? Por quê? 735, galera, não é o valor, ele quer a terça parte, olha aqui na letra D. Ai, meu Deus, eu ia marcar, tira esse eu ia, agora com o método MPP, tu não vai mais. Então, eu tenho que pegar o 735 e dividir por 3, porque a terça parte é isso. Então, vamos lá, 735 dividido por 3. Primeiro número é 2, ó, pega esse bizu aqui, sempre que você for dividir pra encontrar a resposta, olhe pra resposta. O primeiro número aqui é 2, cara, só tem uma opção com 2, então, só pode ser a letra A. Qual é a resposta? 245. Olha o tempo que você ganhou. É isso e muito mais, que a gente vai ensinando a você num passo a passo, que chega no final, tu fica muito safo pra gabaritar. Tá legal? Simbora lá, pra próxima. Vamos lá. Próxima questão, outra questão de fração, vamos lá. Questão de fração mesmo, a questão cai muito nessa daqui. Percebi em meu programa favorito na rádio, a metade do tempo é para o noticiário, a terça parte para a programação musical e 10 minutos para a propaganda. O tempo total, ele quer o tempo total. Então, ó, já sei que é a fração. Então, vamos lá, eu vou separar aqui, ele quer o total, eu já vou deixar aqui em cima o que ele quer, que é o total, correto? E aí ele falou que a metade é pro noticiário, Então, noticiário é a metade do tempo, ou seja, metade é meio, tudo bem? E aí, a programação musical, vou botar aqui musical, tá legal? O musical é um terço, show? E a propaganda, né? Vou botar aqui a propaganda, a propaganda fica com 60 minutos. Show de bola? Tranquilo aí? Zero trauma? Então, simbora. Galera, questão dessa de fração, é uma questão, eu até falo que sempre que é uma questão bem manjada. Por que é uma questão bem manjada? Porque ele sempre te dá duas frações e um valorzinho no final. Você precisa achar essa fração que falta. Então, o que você faz? É mecânico. Você vai somar essas duas frações, meio mais um terço. Deixa eu mudar aqui para não ter problema de ficar, deixa a sua tela. Meio mais um terço, você vai somar essas frações. E como soma essas frações aqui no método MPP? Galera, como é que você faz? Para achar, não precisa tirar o MMC. Você multiplica o de baixo, vai dar o de baixo. 2 vezes 3 é 6. E aí, depois você vem aqui e multiplica cruzado. 3 vezes 1 é 3, mais 2 vezes 1 que é 2. Então, isso dá 5 sextos. Então, olha só. Isso daqui é a fração que já foi feita, que o noticiário musical leva, 5 sextos. A fração que falta vai ser igual a 60. Pô, se eu tenho 5 sextos, pessoal, qual é a fração que falta? Eu até falo para o aluno quando é pequeno, o total, porque fração, galera, o de baixo representa o total, tá? Então, como o total é pequeno, bota no chocolate que tu enxerga. Olha aqui no chocolate, olha que legal. O chocolate é bem legal. Você vai fazer o chocolate porque é pequeno. 6 é pequeno, tá? Então, vamos lá. Como ali é pequeno, vamos fazer o chocolate. 6 eu tenho que fazer 5 traços. 1, 2, 3, 4, 5 traços. E aqui eu tenho 5 partes ocupadas de azul, né? Vou pintar 5 de azul. 1, 2, 3, 4, 5. Daí, sobra o que, galera? Sobra 1 parte. E essa 1 parte aqui vale quanto? 60. Por quê? É o que sobrou, a propaganda. O noticiário musical ocuparam 5 partes das 6. Sobrou 1, 60. O total, galera, é o total de partes. Como eu tenho 6, o total vai ficar como? Olha que legal. 60 vezes 6 que dá 300 e ali é 60, né? Ah, não. 60 é o resultado. Eu botei errado. Aqui são 10 minutos. Por isso que tá dando errado, né? Deixa eu apagar aqui que eu acabei me empolgando. Eu já botei a resposta. Olha aí, ó. Aqui é 10, né? São 10. Ah, por isso que eu tava igual um doido aqui, na pessoa que 60 é esse. Pô, já antecipei, velho. Já antecipei aí e já foi, né? Então, vamos lá. Ali é 10, na real. De novo. A propaganda são 10, né? 10 minutos de propaganda. Então, você vai pintar as 5. O que sobrou, foi uma, né? É a propaganda, que são 10. Pra você achar o todo, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 10 vezes 6 dá 60 minutos. Então, 60 minutos. Qual é o meu gabarito? 1 hora. Letra B. Show de bola? Maravilha. Tá aí, 60 minutos, 1 hora. Maravilha aí. Quando for pequeno, joga o chocolate. Porque aí você tá enxergando a parada. Tá legal? Sim ou não? Beleza. E quando for grande? Quando for grande é simples. Você tem 5 sextos. Sobrou 1 sexto, que é igual a 60, né? Porque 5 pra 6 falta 1. E aí você sempre, pra achar o total, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, o total fica como? 60 dividido por 1. Cara, eu cismei com 60, pelo amor de Deus. É 10, Renato, pô. 10, pô. Tá maluco? Cismei com a resposta. Vai ficar 10 dividido por 1, que é 10, vezes 6, que é 60. Aí sim, cheguei. Tudo bem? É só fazer isso. Show de bola? Beleza? Então, simbora. Ah, chegamos ao fim. Deixa eu aparecer aqui embaixo pra vocês. Opa, tô aí. Então, olha só, galera. Gostou disso? Quer alcançar o resultado, gabaritar uma prova, como a Gisele? Então, esse é o curso que você precisa. Então, vamos fazer uma coisa. Eu não vou falar nada. Eu vou fazer isso aqui. Você vai clicar aqui embaixo na descrição ou no izinho, que é o card que tem aqui em cima. Você vai clicar neles e vai pra página do nosso curso pra assistir uma aula do próprio curso e tirar suas conclusões, tá? É uma parte lá, uma aula mesmo do nosso curso. E lá tem todas as informações. Tem bônus nesse curso. Não é só o módulo. Tem toda a teoria do método do MPP ainda tem bônus. Então, clica aí e vai lá assistir, tá legal? Você é meu convidado. Estou te aguardando lá na aula. Show de bola? E agora que você chegou até aqui, parabéns pra você que chegou até aqui, mostrou que está realmente interessado. Pra começar a aprofundar seus estudos, clica aí no link, vai lá assistir a aula. E agora, ó, vamos ver. É o que você faz agora que faz a diferença. Avengers, Vingadores, né? Então, se liga. O que você faz agora é o que faz a diferença. Então, tome essa decisão. Clica aqui, ó. Vai lá assistir uma aula do nosso site, do nosso curso do site e veja todos os bônus que nós preparamos pra você. Porque o que você faz agora é o que faz a diferença. Então, tá na hora de fazer a diferença e fazer, ó, como a família MPP segue. O impossível, tá? É possível. Vamos fazer o impossível ser possível. Você acha que é impossível aprender matemática, abaritar? Tá aí o exemplo da Gisele. Você é possível ser com o Metro MPP. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Tô de volta aí até no YouTube aí com outras aulas. Tem aula semana toda, todo dia tem aula de segunda, de domingo às quinta, oito horas, sexta, três horas e sábado, onze horas da manhã. Tamo junto. E, ó, tô te aguardando lá no nosso curso pra gente transformar a história da sua vida. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.